Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez convosco com a sua EBD em dia, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e nesta oportunidade mais uma vez está conosco, presbítero irmão Elezer, agora presbítero da igreja, nosso coordenador da Escola Dominical do Campo, de Jaraguá do Sul aqui, nosso líder, nosso amigo, nosso companheiro, está nesta oportunidade para nos abençoar também, abençoar as nossas vidas através da Palavra de Deus, e a lição número 11, do dia 11 de dezembro de 2022, neste domingo próximo será o dia da Bíblia, você professor, não deixe esta data passar em branco, que é uma data de extrema importância para a igreja protestante, a igreja como um todo, né? Eu vou pedir já este momento, Diagno Monizera, para orar a Deus, que possamos... Amém, a paz do Senhor Mão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, vamos começar essa Escola Bíblica Dominical, essa pré-aula da Escola Bíblica EBD em dia, com uma oração a Deus. Amado Deus, Soberano Pai, te louvamos Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, Senhor Deus, aprendendo da Tua Palavra, aonde estaremos aqui, Senhor, Senhor, aprendendo mais um pouco do que o Senhor tem para as nossas vidas. Direciona para esse momento que nós estaremos aqui, com a Tua Palavra, Senhor Deus, te louvamos por tudo, amém e amém. Meus queridos irmãos, a lição número 11 do dia 11 de dezembro de 2022, 11 de 11 de 2022, dia da Bíblia, a visão do templo e do milênio. O textuário vem nos dizer, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática que vem nos dizer, o traz a santidade divina, traz destruição espiritual, a santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. A nossa leitura bíblica em classe para essa aula está em Ezequiel 43, do 1 ao 9, que diz, então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como a visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está do lado do oriente, e levantou-me o espírito e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo, e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto a minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome, e com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira, agora lancem eles para longe de mim, a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O Lezer, se o senhor quiser dar uma olhadinha nessa introdução para nós, essa lição se subdivide em três pontos principais, que eu falei em algumas lições anteriores, se você professor tiver alguma dificuldade, você precisa entender um pouco mais a escatologia bíblica, você não terá como ministrar essa IBD, como a lição anterior de Gog e Magog, nem a lição, todas as lições basicamente estão relacionadas a questões escatológicas, históricas, proféticas e também escatológicas. Então você precisa entender o contexto de Israel, por exemplo, profético, dizer que é o comum todo, não é, irmão Lezer? Senão vai ficar muito difícil para você ministrar, porque na sua classe, com certeza, nós temos pessoas com conhecimento, e bom que temos, e graças a Deus, com muito conhecimento, que às vezes até interagem bastante com o assunto, se você não estiver preparado, você pode passar dificuldades, meu Lezer. Exatamente, irmão Luiz, é muito importante, professor, você fazer sempre na introdução, não precisa usar um grande tempo para você explicar ali algo escatológico da lição. Por exemplo, essa lição aqui vai falar a restauração, a visão do templo e o milênio. Muitos dos seus alunos, talvez, ainda não conhecem, irmão Luiz, sobre relação a milênio. O que vem a ser o milênio? O que vem a ser esse período onde vai falar escatologicamente? Então, é interessante você, professor, é claro que cada professor deve conhecer a sua classe, qual que é o nível da sua classe, que nível de aprendizagem que está a sua classe. Então, é interessante você trazer, por exemplo, as vertentes que trazem, as três principais vertentes de interpretação quando se fala em milênio, os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas que somos nós, os assembleanos, o nosso credo, onde nós somos pré-milenistas. Então, é interessante você, professor, trazer para a sala de aula, em rápidas palavras, bem objetivo, para não fugir também do tema central da nossa lição. Vamos à nossa introdução, que vai nos dizer assim, Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Então, nós vemos, até então, as ameaças, a ira de Deus sobre Jerusalém e sobre o povo escolhido. Então, agora, a partir de então, nós começamos a ver Deus trazendo as bênçãos. E Ezequiel aqui, usando o profeta Ezequiel, aonde Deus vai falar dessas bênçãos futuras, dessas bênçãos que estavam para chegar sobre o povo prometido, o povo escolhido por Deus. E estudamos na lição passada sobre a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos, a partir de agora, o desfecho, então, dessa revelação de Ezequiel. Então, no capítulo 40 ou 48, vai ocupar esse desfecho, aonde Deus vai trazer a restauração de Israel, usando ali o seu profeta em todos os âmbitos, para trazer a visão para o profeta, para que Deus fale com o seu povo. Então, o registro da volta da glória de Deus aparece somente depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas da e de restauração. Então, vemos aí esse registro que Deus vai usando Ezequiel para trazer para o seu povo sobre a restauração. Essa lição é uma lição aonde você, professor, pode fazer bastante comparação com a lição de número 4, onde nós falamos da glória de Deus que se foi, da retirada da glória de Deus do templo, e agora a volta da glória de Deus. Então, é muito importante você, professor, trazer para a sala de aula esse, como o irmão Luiz falou aqui, sempre uma lição após a outra, trazendo sempre de uma forma harmônica das lições, uma após a outra, se completando. Nós vemos, importante, uma vez Israel restaurado, nós cremos piamente que o Messias, o Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi morto pelos nossos pecados, pelos nossos erros da cruz do Calvário, que foi assunto ao céu e está à destra do Todo-Poderoso, esse mesmo Deus voltará com o Alarito, com o Trobetas, com os seus santos anjos, e com os santos, para governar, para reinar, implantar o governo de mil anos de bênção. Aquele governo que muitas testemunhas de Jeová gostam de frisar de forma destemporal, não sei se eu posso usar esse termo, de forma equivocada até, mas esse é um tempo que a ferocidade dos animais, o que me chama a atenção, quando o Messias, quando o Cristo vier e implantar o governo na Terra, tudo vai ser diferente. não será uma realidade melhorada, será uma nova realidade. A natureza, que geme com dores de partos, já nesse tempo, já não mais sofrerá essa dor de parto. A natureza vai ser impactada pela manifestação completa dos filhos de Deus. Os animais serão impactados. Os seres humanos que entraram no milênio vivo serão impactados. Então, nós vemos animais ferozes perdendo a sua ferocidade. A maldade sendo retirada do coração dos homens. A malícia. Nós vemos a criança, aí que entra, não vou entrar nas questões, nos textos, criança brincando com o ovo da cobra, tirando o veneno das cobras, a serem tiradas. Será uma outra realidade, a manifestação de Deus, o governo. Então, se você olhar para a gente, volta a falar, que falei em lições passadas, quando você olha para o relógio de Deus chamado Israel, algumas, embora tenha sobrado muito pouco do templo, nesse segundo templo, voltando a algumas lições, o templo que existe hoje em Israel, não existe templo, na verdade, existe o Muro das Lamentações, que foi um saudinho da ampliação do primeiro templo, lá com Zorobabel e Josué, foi um saudinho desse templo que Herodes aumentou, ampliou, esse grande templo, que Jesus falou que não sobraria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, é o mesmo templo. O que sobrou foi parte da muralha externa, a muralha exterior, que hoje é chamado Muro das Lamentações, que os judeus vão lá todos os dias, ou todos os regulamentos, fazer suas orações dentro do muro, deixar seus recadinhos nas frestas dos muros, esse ali, que foi o que sobrou daquele templo, mas o templo que foi, que fora criado, será criado, não vou entrar, é muito detalhe para entrar aqui, que foi profissado por Ezequiel, é muitos detalhes, mas então nós vemos que parte dessas portas, algumas entradas em Israel, estavam fechadas, estavam fechadas, somente o Messias poderá entrar por aquelas portas, por aquela porta, e como a glória, que o irmão Elisér falou, que foi tirada para o Oriente, do mesmo Oriente, ela voltará, voltou com Cristo encarnado, os seus o rejeitaram, mas ele voltará agora majestoso, voltado sobre um cavalo branco, glorioso, com uma espada aguda na sua coxa, com os diademas sobre a sua cabeça, dizendo, rei dos reis e senhor dos senhores, com os seus santos, virá, e os exércitos inimigos se derreterão como cera, diante da sua presença, não dá para entrar em todos os textos aqui, todas as referências, queridos, mas o fato é, a parte, da mesma forma que algumas coisas foram desfeitas, pelo povo, Deus restaurará, o retorno será pelo mesmo caminho, aqui, a primeira questão prática, professor, né, muitos de nós, né, aonde, muitas das coisas, onde foi o lugar, né, de tristeza, de dor, de choro, né, o sermão em Cristo, muitos locais, onde a sua vergonha foi escancarada, será o mesmo lugar, onde Deus vai te levantar, onde Deus vai te restaurar, onde Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder, sabe por quê? Porque Deus não deixa nada por fazer, querido, Deus não deixa nada por terminar, e a glória dele se manifestará, e nós seremos abençoados. Amém, né, eu fico lembrando, irmão Luiz, é, quando a gente vê, esse retorno, pelo mesmo lugar, por onde foi, Atos 1, né, não me lembro, não me recordo agora o versículo 1 e 8, se eu me fojo da memória, aonde ali estavam os apóstolos, né, por mais que Jesus Cristo ali estava aquecendo corações dele, dizendo, é, animando eles, mas quando Jesus vai às nuvens, e eles ficam olhando, então, eu imagino que apertou o coração deles naquele momento, mas o anjo do Senhor vai falar que, pelo mesmo caminho, da mesma maneira que vocês vêem ele se indo, ele vai surgir nas nuvens, então, fica, essa, palavra para o seu coração, eu não sei o que você está passando nesse momento, não sei quem que está assistindo, se é professor, o aluno, mas, Deus, ele tem restauração para o seu coração, ele tem, alegria, a ser devolvida para o seu coração, confie nele, confie, de todo o seu coração, talvez o que você está passando, é um momento difícil, mas esse momento difícil passa, Jesus Cristo, ele tem alegria, para o seu coração novamente, aleluia, irmão Lezer, quando vemos o ponto 2, do primeiro tópico, o tempo passa muito rápido, querido, muito rápido, fala sobre as reminiscências, a comunicação profética, e a estrutura dos discursos, continuam na mesma forma da atividade profética, como antes, ou seja, o profeta é levado em espírito, Ezequiel compara essa visão, com a sua primeira experiência do profeta, Ezequiel capítulo 1, estudamos na lição 4, como o irmão Lezer falou, que a glória de Javé se retirou do templo, de Jerusalém, como sinal da retirada da sua presença no meio do povo, depois de 14 anos, depois da destruição, a cidade santa, Ezequiel voltou em espírito, em visão a Jerusalém, e aqui a Bíblia diz que no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo do mês, estamos falando de 28 de abril de 573, ou 72. Essa revelação escatológica não é para o contexto histórico que vivia o profeta. Volto a falar, como falei, algumas lições. Muito do livro do profeta Ezequiel é direcionado historicamente, profeticamente, para a nação de Israel, para esse relógio de Deus. Nós aplicamos, volto a ser redundante da informação, nós aplicamos de forma prática para as nossas vidas, para a nossa história, para a igreja, porque tem lições espirituais muito fortes. De como Deus é fiel. Mesmo em meio ao caos, a gente viu na lição anterior, mesmo a um caos, Deus mandou uma palavra de esperança, fez promessas futuras para Israel, para a igreja, para os gentios que não creram em Deus, que não crerão em Deus. A Bíblia diz que, por mais que os dias venham a ser difíceis, muitos homens não se arrependerão. Tem gente que não vai se arrepender e não quer se arrepender. Nós pregamos a todos, em tempo e fora de tempo, que Jesus é bom, que Jesus salva. Porém, irmãos, alguns homens, pela dureza dos corações, não se converterão, não servirão a Cristo, pela arrogância do seu eu. Nós estamos falando de uma visão fatalista, das quais dizemos que uns nasceram para ser salvos e outros para serem perdidos. Não. Cada característica de pessoa, característica da personalidade, pessoas agem diferente, mas para todos os tipos de pessoas existe uma salvação. Basta que nos arrependamos, abandonamos os nossos caminhos tortuosos e nos voltamos a Cristo. E o nosso nome é fácil, irmãos. Aceita Jesus, confessa diante dos homens e o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas homens, mesmo em meias catástrofes que antecederão o governo de Cristo no milênio, muita gente não vai se converter. Mas mesmo assim, em todas as catástrofes, Deus tem uma palavra de esperança para o seu povo. E oxala a Deus com o nosso coração, como foi com a nação de Israel, que precisamos guardar no nosso coração tudo aquilo que Deus falou acerca de nós, nossas famílias e sobre a nossa nação. e nós seremos prósperos e abençoados e esperançosos. Amém. Somente enfatizando aqui, ainda no subtópico 2, aqui para direcionar os nossos professores, onde ele vai falar três observações importantes. Eu acho interessante, irmão Luiz, nós sempre passar para os nossos professores que às vezes o professor não se atém nesses pontos e passa ali a lição correndo e não passa no sentido que a lição quer trazer. Então, as três observações importantes, só quero passar ali para nós fechar esse nosso primeiro tópico aqui, sobre o versículo 2. Então, vinha a caminho do oriente, essa é a primeira observação importante de você fazer, enfatizar. A segunda observação, lá ainda no versículo 2, a terra resplandeceu por causa da sua glória, vai falar sobre essa, isso faz lembrar da visão lá de Isaías, no capítulo 6, versículo 3. E a terceira observação, no versículo 2 ainda, a voz como de muitas águas. Então, sobre essas observações, é interessante, você já tem, tirando essas observações, você vai se atentar nesse versículo, você vai ver que Deus vai te inspirar para muita coisa ensinar em sala de aula. E precisamos chamar o nosso primeiro intervalo e já já estamos de novo com o nosso segundo bloco. Tchau, 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 tchau. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco da lição número 11, do dia 11 de dezembro, que vem falar sobre a visão do templo e o milênio. Irmão Eliezer, o templo do milênio, irmão Eliezer. Vamos lá, o nosso subtópico 2, há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Nós vamos ver que Ezequiel, ele não foi o único profeta mencionado, referido à casa. Vamos ver também Isaías, vamos ver Joel, e também, só que é interessante nós destacar aqui que ele é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Então, Ezequiel é o único profeta onde Deus revelou as abundâncias de detalhes aqui do templo. E aqui, o nosso subtópico 1 vai trazer sobre esse templo diferente. que templo diferente, qual que é as características que diferenciam esse templo aonde Deus dá a visão, como, por exemplo, o templo de Salomão. Vamos ver mais aqui que é o templo que não aparecem neles peças de utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro, de incenso, candelabro, carciçal, mesa dos pães. Então, todos aqueles utensílios nessa visão não aparecem esses utensílios na visão que Deus dá a Ezequiel. Aí você deve estar se perguntando, mas então que templo será esse? Nós vamos entendendo no decorrer da lição, mais para o final desse subtópico 1. Então, visto que o tabernáculo e o templo com toda a estrutura de funcionamento e rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo e tudo isso se cumpriu nele. Então, por essa razão, não haverá necessidade desses rituais do milênio. Que coisa linda que não vai ser mais. para nós pode não soar tão impactante. Agora, entendendo o judaísmo hoje, se você estudar um pouquinho sobre o judaísmo, as práticas atuais dos judaísmos, eles são muito ligados a preceitos, a coisas, rituais, tanto que já no tempo de Cristo, nosso Messias, você vê como eles tentaram, olha, mestre, não lembro a referência, mestre, olha, os teus discípulos não lavam as mãos, não sei o que, com os pratos, com os copos, eles pegaram muitas tradições e incorporaram ao sistema religioso. Então, o judeu hoje, ele é muito cheio de penduricalhos do que tange a fé, do que tange a fé. Eles estão cheios de rituais, de fé, algumas festas, não estou aqui fazendo juízo de valor sobre as festas em si, mas eles comemoram muitas festas e outras coisas mais, e aí vão indo. Então, quando chega diante de uma revelação dessa, opa, não tem mais nada, não tem mais ritual, não tem mais sacrifício, não tem mais nada, não precisa de nada. É quase que chocante para eles não ter algo para tocar, algo para mexer, porque, claro, a gente sabe, nós em Cristo Jesus, crentes em Cristo Jesus, sabemos que não há necessidade de mais nada, porque Cristo é autossuficiente para com a igreja. Ele é a nossa única esperança e tudo se completa nele, em satisfazer ele, em viver para ele, mas para o judeu esse texto aqui não soa bem, porque já não tem mais nada, já não tem, como diria alguns nos dias de hoje, já não vão precisar do talite, que é o manto de orações, é o que pára na cabeça para honrar a Deus, entre outras coisas, são as frações da Bíblia Sagrada, não precisa mais da menorá, entre outras coisas, não precisa imaginar nada disso, só o ser humano, aqui falando, aqueles que ainda viverem, entrar no milênio vivos, obviamente, foi tudo substituído, esse é o desejo de Deus, só Cristo e mais nada. E isso dá para ter um entendimento, irmão Luiz, quando um pecador, ele está fora dos caminhos do Senhor, parece que há uma barreira tão grande, intransponível, aonde ele se vê tão distante a ponto de ele dizer eu nunca vou conseguir, quantas e quantas pessoas aonde eu já conversei, elas disseram, meu Deus, eu, tantas coisas que eu já fiz de errado, jamais eu vou ter perdão, jamais eu vou ter alcançar essa misericórdia, e olhando agora, irmão Luiz, o irmão Luiz aqui falando sobre essa visão do judeu, do judaísmo, aonde eles têm todos esses rituais, eu imagino que quando esse templo estiver estabelecido e eles descobrirem que não precisa mais disso, vai ser a alegria de um pecador quando ele se aproxima de Deus e vê que é somente ele se arrepender, se jogar os braços do Senhor Jesus Cristo, é que ele vai se, aquilo vai completar ele, aquilo vai trazer uma alegria aonde ele jamais sentiu, vai preencher o vazio, aonde ele vai entender que ali Deus, o seu sacerdote, aonde ele está tendo acesso ao santo dos santos, ele vai ter acesso ao altar de incenso, ele vai ter acesso ao castiçal de ouro, é uma alegria aonde somente quem tem Deus no coração, somente quem tem o Senhor Jesus Cristo habitando no interior da sua alma, pode descrever, pode sentir, pode falar sobre isso. E aí a gente vai fazendo alguns adentros, alguns comentários, irmão Elisa, já de repente se eu entrar no tópico 2 aqui, uma dispensação diferente, que falamos do milênio, de uma realidade já diferente da qual nós vivemos hoje, não uma realidade melhorada, mas uma nova realidade. Quando falamos isso, nós falamos das estações do ano sofrerão quando Cristo vier sobre muitas oliveiras, salvar Israel, clamando, quando eles virem as feridas que foram feitas nas mãos, perguntarão que feridas são estas, ele vai dizer foram as feridas feitas na casa dos meus irmãos, pelo amor de vocês, então ele vai reconhecerão e aí então na sua lição anterior, reconhecerão e verão o Cristo qual o transpassaram e prantearão amargamente, abundantemente chorarão porque choram por um inigento, lembrarão e os seus olhos espirituais serão abertos, mas essa nova realidade do milênio, fugindo um pouquinho aqui da lição da questão cultual, de ritual, que não vai ter muitos mais rituais, uma nova vida, uma nova realidade, a anatomia, a questão humana será, então tu vê que a nossa vida entre 70 e 80 anos será mudada, voltará aos primórdios onde nós tínhamos homens com 600, 800, 900 anos, toda a vida será impactada, é extraordinário isso, dizer que as nações não dirão, olha, conheço, não vai precisar um pregar para o outro porque todos conhecerão o Senhor, todos irão a Jerusalém para adorar, onde ele mesmo diz que ele se assenta sobre aquele monte, ele vai governar as nações com vara de ferro, haverá um reino de justiça, vivemos no mundo, num país, nosso Brasil, onde o nosso sistema judiciário na mais alta corte está corrompida, mas nós veremos então ali, irmãos, um rei que julgará as nações justamente, tratará como indivíduos, como nações, como pessoas, nós prestaremos conta, então, irmãos, todos conhecerão o Senhor, todos verão a glória do Senhor, a natureza resplandecerá a glória do Senhor, todo o clima, o clima, irmãos, parem para pensar, isso será extraordinário, o clima será mudado, o comportamento humano será mudado, o comportamento animal mudado, os biomas serão transformados, já pergunte, para pensar, irmão Lezé, começa a analisar friamente, o governo de Cristo no milênio, ele governando em Jerusalém e dando diretriz a todas as nações e todos os povos conhecendo e adorando e servindo a ele, será algo extraordinário, e aí o sol, a questão de noite, de dia, Mãe Lezé foi imaginar a questão como nós temos hoje, essa viração, esse processo natural da terra em volta do sol, em volta do seu próprio eixo, então, tudo isso será impactado, irmãos, então, todos verão, eu imaginando, não só através da televisão, em todas as partes do mundo, mas será algo glorioso, todos verão, nós, que fomos salvos em Cristo, que fomos arrebatados com ele, ou morremos em Cristo, com eles governaremos, aí é assunto para uma outra história, queridos, um outro tempo, não é, Mãe Lezé? Isso mesmo, então, é o resplendor da glória de Deus, assim como Ezequiel caiu quando ele viu o resplendor da glória de Deus, ele caiu sobre a sua face, assim também para nós, é difícil de nós imaginar a riqueza de detalhes, a riqueza que vai trazer o resplendor da glória de Deus nesses dias. Então, ainda falando no nosso subtópico 3, um ritual diferente, sem a arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do conserto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Sabemos, irmão Luiz, que a arca não está mais entre nós. A última vez que foi vista, que foi mencionada na Bíblia no governo de Josias, nós vamos ver que depois disso ainda tem algumas teorias que a arca da aliança pode estar em tal lugar, mas se a Bíblia se cala, se na Bíblia já não aparece mais, desapareceu, não tem porquê estar procurando essa arca do conserto. O nosso conserto é o nosso próprio Jesus Cristo, o nosso salvador de nossas vidas. Então, ela apareceu pela última vez na Bíblia, no reinado de Josias, depois disso a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus, foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação do deserto. O próprio Deus, irmão Lezer, aqui professor, Deus é santo e é sábio, já pensou sobre se existisse a arca hoje em dia, quanta idolatria, quanta idolatria se existisse, ah, esse copo, essa taça aqui foi a taça que foi ministrada lá nos dias de Arão, que arca da aliança, já pensou quanta idolatria Deus como não é agente, esse Deus é tremendo, Deus já tratou de esconder esse tipo de coisa, irmão, porque, olha, acharam um pedaço de pano há uns anos atrás e fizeram um trabalho com carbono 14 que é através da queima, através da fumaça e descobrirem mais ou menos a idade do material, acharam um pano lá muito antigo, isso aqui é o sudário, chamado sudário de Turim, foi o lenço que cobrir o rosto de Jesus e muitas pessoas já foram curadas com esse lenço e é o lenço de Jesus, se você for hoje em Cafarnaum aos pés do Mar da Galiléia tem uma casa de pedra dos tempos bíblicos, olha, essa casa é a casa de Pedro, acharam um barco com a seca do Mar Morto, acharam um barco ali, Mar da Galiléia, óbvio, acharam um barco lá, um resto de restígio, restauraram, ó, esse aqui era o barco de Pedro, e tem gente tocando o barco de Pedro, sendo curado do barco de Pedro, então esse tipo de coisa, essas mandingas, esses amuletos, irmãos, que muita gente ainda acredita nisso, então não tem nada a ver com a gente, fato, um fato histórico, ninguém tem como provar nada, falei em uma das lições sobre os manuscritos do Mar Morto, que foram achados em 47, se não me engano, por um pastor de ovelha, hoje tem o museu da Bíblia lá em Israel, que é guardado às sete chaves, só o primeiro ministro de Israel tem um local tão protegido quanto o museu da Bíblia, é algo fantástico, o próprio povo judeu, ortodoxo ou não, sabe que o maior tesouro que Israel tem não são as suas riquezas, são os vestígios daquele livro, está tudo certo, glória a Deus por isso, mas irmãos, nós temos que cuidar com algumas, por isso que próprio Deus, alguns dizem, até o corpo de Moisés foi escondido por Deus, porque ia ter gente idolatrando esse tal de Moisés, não era fácil, o libertador de Israel, como Deus não devia a glória dele com ninguém, Deus não ocultou o sepulcro de Abraão e de seus filhos, mas de Moisés ele ocultou, por quê? Porque não, esse é o libertador, não, o libertador é Deus, Moisés foi um vaso. Amém, Deus sempre na sua sabedoria, afastando do homem essas vertentes, afim do povo, é algo só para se afastar mais ainda da presença de Deus. Ainda finalizando aqui o nosso tópico 2, como explicar os sacrifícios do milênio? Lá em Ezequiel, capítulo 43, 18 ao 27, vai falar sobre os sacrifícios, Então o ponto crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. Nós vamos ver que no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, tornando sem efeito, sem eficácia no modelo mosaico. Então o apóstolo Paulo usa metaforicamente a linguagem do sistema de sacrifícios, lá do Antigo Testamento, para o culto e o serviço cristão. Existem diversas explicações para o sacrifício do milênio de Ezequiel. Uma delas, e principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a Santa Ceia hoje. Tomai em memória de mim. Tomai e comei do meu corpo em memória de mim. Então é algo para trazer a memória. Então nós vamos ver que essa visão de Ezequiel, irmão Luiz, desde o início, desde o princípio onde ele começa a ter essa visão, é algo para trazer a lembrança desde quando a glória de Deus se foi, saiu, a fim de que, o que Deus queria trazer para Israel? Olha, um dia vocês se afastaram de mim, um dia vocês abominaram o meu templo, um dia vocês fizeram abominações a altares, ergueram altares a outros deuses. A ira veio sobre vocês. Deus faz um contexto, Deus traz a lembrança deles, o que eles fizeram, na condição, leva eles lá na condição aonde eles erraram. E ali Deus traz para mostrar para eles o quanto da misericórdia de Deus foi sobre eles, o quanto Deus foi misericordioso sobre a vida deles. Amém, meus queridos, nós agora estamos finalizando o nosso segundo bloco e já, já nós voltamos para o nosso terceiro bloco e a nossa conclusão. E já estamos de volta com a sua imedidia para o nosso terceiro bloco e nossa conclusão. O presbítero irmão Elezer agora, o presbítero irmão Elezer está conosco nesta tarde. A santidade e glória, a glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o ato interior do templo como havia feito anteriormente. Vimos na lição 4, nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Desta vez, o profeta viu a glória do Senhor encher o templo como aconteceu nos dias de Moisés, na dedicação do tabernáculo de Deus e também na inauguração do templo com Salomão. Nós vemos a glória de Deus se manifestar quando Cristo entra no templo, nos dias de Herodes, e nós vamos ver de novo a glória de Deus voltando para o templo, para Israel, agora, nessa oportunidade, no terceiro templo, no templo de Ezequiel. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Aqui, irmão Alê Zé, vai falar, falava de uma restauração, aqui culmina a restauração completa da nação de Israel, tanto espiritual quanto física. Aqui, Israel, antes de entrar no milênio, passou pela guerra do Armagedom, é tema para outra escola. Aqueles foram quase dizimados mais uma vez. Se não fosse mais uma vez, a intervenção misericórdia de Deus está em Zacarias 14, onde Jesus vem, peleja pelo seu povo, e pela sua palavra as nações são aniquiladas, e o povo é restaurado. Então, nós vemos Deus agindo em prol do seu povo, em prol dos seus filhos, de forma carinhosa e amorosa mais uma vez. Mas aqui, então, se concretiza a restauração, tanto nacional quanto espiritual de Israel. Israel físico viverá os dias de servidão e de adoração ao seu tão aguardado Messias, que já foi rejeitado, já veio e foi rejeitado. Eles servirão ao Messias. Eu fico imaginando com uma intensidade tão grande, com um prazer tão grande, com um sentimento tão maravilhoso que deve ser o nosso sentimento, servir ao rei dos reis e do senhor dos senhores. Eles vão tentar, coisa minha, recuperar o tempo que perderam, né, seu Messias, falando como nação, como nação. E aí vai dar um tempo de oportunidade, será o tempo do milênio. É a alegria da salvação, né? É algo que o irmão Luiz aqui falando, me veio a lembrança onde Paulo vai falar, quando estou fraco é que sou forte. Quando Deus leva a Israel a quase a extinção, a dizimar quase que total a nação de Israel, aonde leva eles a uma destruição sem tamanho, aonde eles não vêem mais saída. Talvez se deixasse Israel um pouco, vamos dizer assim, soberbo, eles iriam dizer assim, não, mas nós temos uma esperança ali, nós temos uma esperança aqui. E nas nossas vidas, trazendo uma aplicação para nós, é mais ou menos assim. Deus, ele não quer nós pela metade, ele não quer nós achando que nós vamos conseguir ainda algo com a força do nosso braço. É quando nós nos debruçamos, nós nos colocamos no chão dizendo, Deus, só você, só o Senhor é o Deus da minha vida, só o Senhor pode fazer isso por mim, somente o Senhor pode entrar com providência nessa causa. É nesse momento que Deus, ele quer agir na sua vida, ele quer a dependência total de mim e de você, assim como ele quer também de Israel, a dependência total. então essa alegria irmão Luiz de servir, eles vão dizer assim, nós servimos com prazer, com alegria, porque nós não tínhamos mais esperanças, nós não tínhamos mais para onde olhar, mas quando nós vimos o salvador das nossas vidas, quando nós vimos aquele que, aonde nós lembramos que nós maltratamos, aonde as feridas nos fizeram lembrar, trazendo a nossa memória sobre tudo que nós fizemos, nós nos tornamos os mais miseráveis e agora que nós temos essa chance de te servir, de te adorar, nós queremos te adorar de todo nosso coração. É por isso que Deus, quando chama a atenção das igrejas no Apocalipse, diz, olha, eu tenho contra ti porém que deixaste o teu primeiro amor. O que é isso? São características de quem está apaixonado, porque o amor, na verdade, ele é uma construção. O amor, o elo maior, que eu entendo do amor, o amor entre duas pessoas, é o respeito. Respeito é o que vai permear, o que vai dar sustentação a todo um relacionamento. Mas, quando você perde o respeito, automaticamente você já perdeu a paixão. Então, quando Jesus fala, esse que eu tenho contra ti, que você perdeu por mim, você não sorri mais quando me vê. Uma vez, aqui fugindo um pouquinho também, já vamos terminar, vamos para o nosso finalmente. Uma vez, eu escutei alguém falar, olha, quando você for escolher alguém para casar, que serve para os solteiros, para os solteiros. Quando essa pessoa, no noivado ou no namoro, se ela, quando te vê, ela abre um sorriso, a sua presença, a sua presença para ela é motivante, é cativante. Então, isso aí é um sinal de que, cara, menina, moço, aqui fugindo um pouquinho, quando alguém, quando você vê, está uns dias e você vê alguém, essa pessoa, quando te vê, abre um sorriso, o que quer dizer? Está apaixonada por você. Está apaixonado por você. Então, essas são algumas características fugindo um pouquinho, quando Jesus fala, ei, eu tenho contra ti que você não abre mais um sorriso para mim, parafraseando, que você não se alegra quando eu chego. E nós não podemos nos acostumar com o santo. Isso é um perigo. O pastor Cláudio, guardei a mensagem do pastor Cláudio aqui, quando nós acostumamos com o sagrado, achando que isso é coisa normal, que isso é coisa nossa, não podemos. Nós temos que chegar aqui, irmão, quando eu ver Deus trabalhar, quando eu ver o Espírito Santo aqui, quando Deus falar contigo, o nosso sorriso tem que estar na orelha. Isso é uma característica de quem está apaixonado, quem deseja, quem almeja, quem está estonteante com a presença daquela pessoa, que seja esse o nosso sentimento. Se nós perdemos o primeiro amor, nós podemos perder muita coisa, então guardamos o primeiro amor. Essas características de estar apaixonado. Isso é a questão. Então eu vejo aqui que Israel vai estar apaixonado por o seu Messias, e como nós o devemos estar, apaixonado por Cristo, por sua presença, por suas promessas, por tudo que envolve o sagrado, saber que o sagrado é algo maravilhoso para nós, que não é de nós nos acostumarmos de forma, no sentido baixo da palavra. Quero que os irmãos entendam aqui a forma com que eu estou colocando. Que esse lugar aqui, irmãos, te dê prazer, que vira igreja, te dê prazer, que a Bíblia é sagrada, irmão Ezef, te dê prazer. Então é isso estar apaixonado, é não perder o primeiro amor. Amém. Então isso tudo que nós aqui estamos estudando nessa lição, você aluno, você professor, pra Israel é algo que ainda vai acontecer, a glória do Senhor Jesus, a glória de Javé vai encher o templo, mas pra mim e pra você, cristão, a presença de Deus, ela precisa preencher o meu e o teu coração, hoje, ela precisa ser real na minha vida e na tua vida hoje, se nós quisermos escutar o toque da trombeta naquele dia. Finalizando, a santidade para sempre, assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel, durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações, prostituições, desaparecerão do meio do povo. será um lugar do trono de Deus e da planta dos pés. A santidade de Javé é um dos atributos mais sonalizados nas escrituras e no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo e eis que ela está eis que está esta é a lei da casa. Ezequiel 43, 12. Santidade é a marca dos filhos de Deus, né, irmão? Santidade afastar-se do pecado de toda a aparência do mal não saiu de moda. Deus exige de nós santidade que possamos estar com nossos pés firmes na casa e na presença de Deus. Beleza, nossa conclusão pode ler, pode orar também por nós. Amém. Só concluindo a nossa lição, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja a visão ocupa todo o capítulo primeiro. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém. Então, quando testemunhou as abominações do templo, do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruído. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. E assim nós concluímos essa lição maravilhosa falando do retorno da glória de Deus que encheu a casa. O retorno da glória de Deus ainda a presença de Deus está buscando corações para preencher. Então, se coloque na posição de Deus, se coloque na posição de servo, de pecador que precisa das misericórdias de Deus. Vamos orar nesse momento onde nós vamos estar encerrando esse momento aqui da nossa pré-aula. Amado Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que passamos aqui. Te louvamos, Jesus, por tudo quanto o Senhor faz em nossas vidas, o quanto o Senhor opera em nossos corações. Deus, venha trabalhar em nossos professores para que eles venham ensinar, Senhor Deus, com alegria, com desejo, Senhor Deus, em seus corações. Pai, trabalha em nossos alunos, nos corações, para que venha trazer, Senhor Deus, essa alegria, Senhor Deus, de estar na Tua presença, para que eles saiam dessa aula com o coração edificado, voltado para os seus caminhos. Te louvamos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E essa foi mais um BD em Dia, que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. 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 Amém.